Música Salimago Hatama Tanaimoruk, reajente no consumáveis, bai Instituto Nacional Farmácia no Produto Médico. E aloram rua Fulana Abrilne, companhia Salimago Unipessoal LDA, continua Hatama Tanaimoruk, item ruanulo, reajente no consumáveis, bai Instituto Nacional Farmácia no Produto Médico, onde responde ba preocupação público ligado ro problema falta imoruk. Naimba, companhia Salimago Unipessoal LDA, Sansão Gomes, liu-se mensagem WhatsApp bai Giamen informar, daudau ne, imoruk item sia, iha ona porto tibar, e em processo de documentos iha alfandega, nu ne, berle hatama ona, no imoruk hirak nebe soza us indonesia, Singapura, Austrália, Malásia, Sina, non nação seloctan. Presidente equipa verificação e a Ministério Saúde informar, a imoruk reajente no consumáveis, nebe companhia refera hatama, equipa se halou verificação, rode hatene, conaba a qualidade. Nós switch的是 20 mil, 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 mil... A primeira pergunta, eu fiz o INSPESA, depois eu fiz o INSPESA para a ministra. A informação para a companhia, eu tenho que fazer o consumidor de transporte. Eu tenho que fazer o consumidor de transporte. Eu tenho que fazer a companhia a ATT com a Alha, eu tenho que fazer o aeroporto, com o processo administração do Alho, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.